A Ele tudo entregarei A minha cruz carregarei Tenho que renunciar até o fim Pois o sacrifício sou eu Pois o sacrifício sou eu A Ele tudo entregarei A minha cruz carregarei Tenho que renunciar até o fim Pois o sacrifício sou eu A Ele tudo entregarei A minha cruz carregarei Tenho que renunciar até o fim Pois o sacrifício sou eu Pois o sacrifício sou eu Vou te adorar Senhor Jesus Senhor Jesus O preço vou pagar Vou me humilhar Vou me humilhar Por amor a Ti Todo pecado Vou reditar 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 Eu vou Vou reditar Vou reditar Eu vou reditar Eu vou reditar Eu vou reditar Santifica-me 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 Senhor Pra te adorar Vou te adorar Senhor 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 Jesus Eu vou Pagar Vou me Humilhar Eu vou Me humilhar Todo pecado Vou reeditar 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 Vou me Dispor o teu Chamar Te obedecer É o teu Prazer E dar louvores Louvores Somente A ti Vou me Prostrar Amor 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 Santifica-me 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 Pra te adorar Amor 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 Santifica-me Amor 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 Sente fica-me, Senhor, pra te adorar, pra te adorar Sente fica-me, Senhor, pra te adorar Sente fica-me, Senhor, pra te adorar Pra te adorar Sente fica-me, Senhor, pra te adorar Aleluia! Sente fica-me, Senhor, pra te adorar Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Digno ao Senhor! Salve a Deus! Aleluia! Aleluia! Que o salvário seja Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus!